O Congresso Nacional está em recesso, mas a reforma tributária aprovada recentemente na Câmara continua trazendo grandes análises e discussões entre especialistas, né, Li? Exatamente. Nós vamos falar agora sobre alguns aspectos relevantes da reforma tributária na herança. Uma dúvida que tem sido levantada também no agronegócio. O imposto progressivo sobre herança previsto na reforma tributária pode elevar os custos no campo? A nossa convidada é a advogada Beatriz Bombe, especialista em sucessão patrimonial. Já está aqui conectada conosco. Muito bom dia, doutora Beatriz. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, Lilian. Tudo bem? É um prazer revê-lo. Tudo ótimo. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom, antes da gente começar alguns aspectos mais técnicos, né, eu gostaria de saber a sua avaliação, uma avaliação geral sobre a reforma tributária, seus impactos nessa tramitação, tantos anos que foi aprovada na Câmara e a gente segue aí agora mais um passo importante a partir de agosto. Qual a sua avaliação? Então, o que acontece? Nós temos muita especulação em relação a tudo. Realmente o texto, ele traz algumas questões que ainda precisam ser melhor analisadas. E nós acreditamos que com essa ida para o Senado, essa avaliação e esse debate, ele acabe sendo um pouco melhor, um pouco mais afinado. Então, nós realmente precisamos de analisar um pouco mais, não tão rápido como foi na Câmara. Perfeito. Perfeito. Doutora, em relação ao ITC-MD, né, que é a estadual, terá obrigatoriamente alíquota progressiva, porque hoje apenas 15 estados possuem, né, São Paulo, por exemplo, de 4%. O que isso significa? Pois é, isso é a principal... Estou ouvindo, doutora? Acho que alguma coisa no microfone. É o microfone do lado. Doutora, nós perdemos a sua explicação no começo. A senhora pode repetir, por favor? O áudio ficou sumido. Ah, claro. Vamos lá. Essa questão da alíquota progressiva é o principal impacto que vai trazer em relação às heranças. Por quê? Vamos pegar São Paulo, que nós temos até... Que é 4%. Nós temos a possibilidade de chegar até 8%, que é a situação atual. Isso aumenta muito a carga tributária da herança, porque, por exemplo, na Bahia, um imóvel, uma herança que nós temos em mais ou menos 500 mil reais, você já tem... A alíquota já é de 8%. Então, tem um aumento muito grande. É verdade. E tem uma outra questão também que eu gostaria de saber, como é hoje, né? E como que pode ser também. No caso, o estado de pagamento da herança, será o da residência do falecido, né? Como é hoje? Hoje pode ser no local onde é processado o inventário. Isso vai mudar muita coisa nos processos? Explica um pouco para a gente também. Sim, com certeza. A herança, hoje, é aonde está o inventário. E, com certeza, isso acaba, hoje em dia, acaba dando uma flexibilização maior em relação à escolha do estado que nós vamos fazer o inventário. Claro que, quando é imóvel, hoje, não muda. Você tem que ser aonde está o imóvel. Mas, hoje, nós temos uma possibilidade de escolher o cartório de notas diferente, etc. Com a reforma e se aprovada essa questão, nós teremos que fazer, especialmente, exclusivamente, na residência do falecido. Então, o estado vai ficar engessado. E, com a alíquota progressiva, com certeza, vai aumentar bastante. Beijo exterior, né, doutora? Não pagam o ITC-MD. Como é que a reforma poderá haver essa cobrança? Sim. Esse é o terceiro ponto de maior destaque que nós temos aí dentro dessa reforma. Porque o que acontece? Hoje, a herança do exterior, não existe legislação. E a Constituição acaba dando uma isenção em relação a isso. Com a reforma, cada estado poderá, por lei complementar, precificar e colocar a tributação em herança do exterior. Então, vai também trazer um ônus maior. Qual a sua orientação, doutora? O que fazer, então, antes da reforma ser aprovada? Pois é, a nossa orientação e, veja, a nossa posição é que não sejam... Não vamos alarmar, mas nós acreditamos que, para aqueles que acreditam no planejamento sucessório, já estão com ações em andamento, ações que eu digo estratégia, já estão pensando nisso, querem fazer uma doação, querem mexer e arrumar, o momento é agora. Porque, realmente, com essas mudanças que poderão ser aprovadas, vai ficar mais caro, com certeza. Isso não tem a dúvida. Então, você, produtor, que está aí e queira já, e já está pensando, esse é o momento. Porque, se aprovado, nós temos ainda só que vai valer a partir de 2026. É nesse sentido que eu queria tratar agora, né? Porque o texto precisa ainda ser aprovado pelo Senado. Tem uma expectativa que ele ainda volte para a Câmara, caso tenha alguns ajustes, né? Que é aquilo que o Congresso agora está conversando neste momento. Ou seja, a vigência não será de imediato, né? Terá aí que ser ainda normatizado isso, né, doutora? Isso, exatamente, Pedro. É um ponto super importante que você colocou. Por isso que nós, que estamos trabalhando com o assunto, orientamos nossos clientes. Pense no assunto. Porque essa questão de herança, de antecipação, de movimentação, não é algo rápido, né? A família precisa ali de um tempo para se organizar. E esse é o tempo que muitos terão. Doutora, a senhora trabalha há tanto tempo, né, nessa parte envolvendo planejamento sucessório. Qual a importância disso, né? Do fato, o produtor, ele ter esse planejamento, pensar no futuro. Como que está isso hoje? A gente já vem melhorando dos anos para cá, né? O produtor, ele está mais preocupado com esse planejamento sucessório? Sim, Lilian, nós temos percebido uma conscientização maior, embora pequena, né? Por isso que eu insisto muito na informação. O produtor, ele precisa ter isso como um dos pilares do seu negócio. A questão financeira, a questão do negócio em si e a questão sucessória. Porque ela tem que caminhar junto. E veja, uma coisa que eu coloco sempre, planejar a sucessão não quer dizer só para os grandes empresários, só para as grandes fortunas, não. Qualquer que seja ela, ela cabe um planejamento, cabe uma definição. Existem várias formas de você organizar isso. Então, vale muito a pena pensar para saber como ficarão as gerações futuras. E é importante isso que ela abordou, porque independentemente do tamanho, né? Os grandes, médios e pequenos. A gente tem que pensar no agronegócio, na fazenda, como uma empresa de fato, né, doutora? Com certeza. E eu sempre digo, não importa se você tem um pequeno negócio, você é um pequeno produtor. O que importa é que você tem uma família. Você tem filhos, mulheres, ex-mulheres, tem toda ali uma administração. E eu tenho certeza que, com tanto trabalho que o produtor tem hoje, é muito dura a vida com o agronegócio, nós sabemos, que ele faz com tanto carinho, ele pode organizar isso pensando na continuidade. E não precisa ser grande. Planejamento sucessório parece algo inatingível, muito pelo contrário. Às vezes, por exemplo, com um testamento, uma doação simples, a gente resolve um conflito. Exatamente. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sempre uma honra falar com a senhora. Obrigado pelas informações, inclusive, né, um momento tão importante que a gente está vivendo agora, né, com as articulações mesmo no recesso parlamentar que continuam, né, a gente sabe que sempre acontece em Brasília o famoso beijamão entre os parlamentares que vão aí dar sequência a essa tramitação da reforma tributária. Até o final do ano, muita água vai correr por baixo dessa ponte, mas a gente já sabe que muita coisa tem que ser feita do nosso lado aqui também, para estar esperto, para não ser pego de surpresa. Muito obrigado, doutora, pelas informações e até mais. Muito obrigada. Obrigada, doutora, um ótimo dia e até a próxima.